Marquinhos, ainda bem que eu achei papelão no lixo, acho que dá para a gente poder passar a noite. Eu acho que esse lugar é aquele aqui do olho. Eu quero o papai, eu tô com medo. Espero que não aconteça nada de ver com a gente. Eu sou o papai, eu sou o papai. O saco de títulos esvaziou. Eu tô com tanto frio. Será que a gente vai ter que passar outro dia desse jeito? Marquinhos. Ai, que noite maravilhosa de sono. Ai, que delícia. Acho que aquelas pestes só podem estar dormindo. Para tudo estar tão perfeito assim. Nada como uma noite maravilhosa de sono para que eu fique cada dia mais linda. Ainda bem que eu recuperei os meus cabelinhos. Eles estão lindos e sedosos. Coralina, Coralina, como você é linda. Chega a rima. Coralina, Coralina, como você é linda. Coralina, Coralina, como você é linda. Oi, Marquinhos Eu tô com tanto seu fome frio Mamãe, calma, vai dar tudo certo, tá bom? Eu também tô com muita fome Eu tô com tanto papai Crianças, vocês estão bem? Por que vocês estão chorando? O papai falou que a gente não pode falar com estranhos. Mas, filha, eu estou com tanto fome. Não precisam ter medo, crianças. Vocês estão perdidos? Por que vocês estão chorando? A mãe de vocês viajou. A mãe de vocês viajou e vocês estão... Vocês vieram parar aqui como? A gente fugiu de casa. Mas isso está errado. Não pode fugir de casa. Fugir de casa é muito errado. Mas a gente sabe, a gente não sabe mais onde a gente está. A gente está perdido e com fome. Vocês estão com fome? Sim. Eu não tenho muito dinheiro porque eu estou procurando emprego. Mas eu vou ali ver se eu pegar algum lanche para vocês dois, tá certo? Obrigada, tia. Qual é o seu nome? Pô, menino bonito. Eu me chamo Juliana, mas você pode me chamar de Tia Ju. Você espera um pouquinho que eu vou pegar uma comidinha para você, tá certo? Muito obrigada, Tia Ju. Não saindo aqui com mais ninguém, tá bom? Cuidado com estranhos mesmo. É muito perigoso. Ela parece legal, Marquinhos. Você está batendo? Será que ela vai conseguir mesmo ajudar a gente? Eu acho que sim. Ai, que bom isso. Meu Deus, tem que mandar um anjo bom para a gente. Ela é muito legal mesmo, Marquinhos. Eu acho que ela vai conseguir ajudar a gente. Crianças, a Tia Ju não tinha muito dinheiro. Mas eu consegui contar dois sanduíches para vocês. Muito obrigada. De nada, crianças. Vocês podem me dizer o nome de vocês. O meu é Isa e o dele é Marquinhos. Isa, Marquinhos, depois que vocês terminarem de lixar, eu quero levar vocês para casa. Vocês me ajudam a levar vocês para casa. Mas a gente juntas vai tentar encontrar, tá bom? Porque uma criança nunca deve ficar na rua. A rua é um lugar muito perigoso para as crianças. Tá certo, Isa? Tá bom, Marquinhos? Tá bom. Então como, crianças, a Tia Ju não quer ver vocês com fome. Tá gostoso? Sim. Que bom. Tia Ju, você tem um filho? Não, Isa. Não tenho filhos. Por que você estava na rua uma hora dessas? Na verdade, Isa, porque a Tia Ju já faz algum tempo que está sem emprego. E eu estou precisando muito trabalhar. Mas emprego hoje em dia está muito difícil, Isa. É mesmo. A gente tem que trabalhar para poder ajudar nas contas de casa, entendeu? Mas depois que eu levar vocês na casa de vocês e deixar vocês em segurança, eu vou voltar a procurar emprego. Porque eu preciso muito ajudar a minha mãe e meu pai. Tia Ju, você é muito legal. Muito obrigada por você estar ajudando a gente. Que isso, Isa. Nenhuma criança deve ficar desamparada. Toda criança precisa ter um teto seguro para ficar. Comam tudo, para vocês ficarem bem alimentados. Vocês estão aqui desde ontem? Sim. A gente veio antes de tarde e ficou até aqui. Vocês dormiram aqui? Sim. Tadinho, você deve ter sentido muito frio, pequena. Eu fiquei. Ai, essa paz, esse silêncio. Acho até que diminui umas duas rugas do meu rosto. Quer dizer, eu não tenho nenhuma ruga. Marquinhos, essa mochila é sua. Então bote nas suas costas. Vamos jogar o lixo no lixeiro. Vamos procurar um lixinho para cá. Você acha que sua casa é para lá, Isa? Eu acho que é, Tia Ju. Então vamos. Você acha que a gente quer para cá ou para lá? Eu acho que é para lá. Para cá? Ai, que bom dia. Você acha que é por aqui? Eu acho que sim. Eu acho que a gente passou por aqui. Você acha onde? Eu acho que está perto. É a nossa casa, Tia Ju. Que bom, Isa. Não, crianças, não corram. Não corram porque é muito perigoso. Crianças correndo na rua. Me deem a mão, por favor. Ai, que bom que vocês encontraram a casa de vocês. Isa, mas sua casa é tão linda. Por que você sai de casa, Isa? Porque o nosso pai viajou e a namorada dele não é muito legal com a gente. Mas por que você não conta para o seu pai que você não gosta da namorada do papai? Porque ele está viajando. E quando ele voltar a gente vai contar, né, maquinha? Contem. Contem sim. Isa, é para você ser muito feliz nessa casa com a sua mãe e o seu pai. Tia Ju, nossa mãe já foi para o céu. A mamãe de vocês está no céu, Isa. Não, mas não tem problema. Com certeza o seu pai é um ótimo pai, não é verdade? É, sim. Então pronto. E vocês sabem que as mamães são anjinhas que vivem com o céu, não sabe? Também, Tia Ju. Ela fica lá no céu protegendo a gente. Eu estou muito feliz de vocês não estarem mais na rua. É muito perigoso. Tia Ju, você não quer entrar um pouco, não? Não, Isa. Eu não posso ficar com a sua casa. Você não aceita nem um copo de água? Isa, eu não posso. Eu tenho que procurar emprego. Você lembra que eu lhe falei, não lembra? Lembra. Ai, de hoje está tão tadioso. Quem será uma hora dessa? Campainha está tocando. Para quê? Tem um monte de empregado se ninguém trabalha direito. A campainha está aos soldos. Tia Ju, muito amor de casa. De nada, Marquinhos. Vocês são maravilhosos. Agora vamos ajudar muito. O que é isso? Mas por favor, crianças, nunca façam isso, tá certo? Não voltem a sair de casa sozinhos. Vamos esperar agora alguém abrir a porta, tá bom? Tá bom. Vamos esperar. Ninguém faz nada direito nessa casa. Tô indo. Que é? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto